Música Garro Vendez agora aqui nas esquinas da rua Augusto Schmidt com a rua São Paulo Eu estou no bairro Floresta em Joinville, na verdade eu estou na Destaque Veículos, a loja do Fabiano Que preparou um pacote de ofertas imperdível para quem quer um seminovo de qualidade Bom dia Fabiano Bom dia Fabiano Preparamos algumas ofertas especiais, pode ligar, pode mandar mensagem que estaremos prontos para fazer a melhor negociação do mercado Muito bem, quer um seminovo de qualidade? Vem para a Destaque Veículos Olha só a primeira oferta que tem para você, aqui na Destaque Veículos, esta Renault Duster é uma 2.0, o caminho automático é uma Dinamic Esta é uma 2016 com apenas 60 mil quilômetros rodados, ela vai com o IPVA 2019 paguinho para você De 60 mil por 54,900, eu disse, apenas 54,900 Agora olha só esta Honda WR-V EX 1.5, o caminho automático Esta é uma 2018 com apenas 5 mil quilômetros rodados Mas esta oferta é só para esta semana, só esta semana, de 75,900 por 65,900 65,900 é 10, 10 mil de desconto, 10 mil de desconto, mas preste atenção, é só esta semana Gostou? Manda mensagem agora para o WhatsApp que está na sua tela e não perde a oportunidade de fechar o melhor negócio da sua vida Mais uma super oferta, esta Mitsubishi ASX é uma 4x4 2012, esta é uma motor 2.0 AWD com apenas 70 mil quilômetros rodados De 56,900 por 49,900, apenas 49,900 são ofertas da Destaque Veículos, loja de Joinville que atende todo o estado catarinense Mais uma super oferta, este Peugeot, este é um 408 Fellini, ele vai com IPVA 2019 paguinho para você O ano dele é 2012, ele tem bancos de couro, teto solar, rodas 18, ar digital, é um filezão A tabela FIP é 38 mil, aqui na Destaque Veículos, por apenas 34 mil é 4, 4 mil de desconto, 4 mil de desconto Mais uma super oferta, Renault Logan, este é modelo Expression, motor 1.6, câmbio automático ano dele em 2013 Por apenas 25,900, só 25,900 Agora para fechar as ofertas da Destaque Veículos, a loja do Fabiano, nós preparamos para você este Corona Autis É um 2.0 2012, interior caramelo, câmbio automático de 58 mil por apenas 50 mil É 8 mil de desconto, 8 mil de desconto Gostou? Então vem para a Destaque Veículos Afinal de contas, a Destaque Veículos tem o melhor semi-novo Esperando por você